Uma passarela metálica caiu no Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, no final da tarde de ontem. Hoje pela manhã, equipes trabalhavam na retirada da estrutura. Ela fazia parte da obra de extensão da plataforma de embarque da estação Santo Amaro da linha 5 Lilás do Metrô, prevista para ser entregue no início de 2022. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma ruptura na armação metálica teria causado a queda. Como era uma obra em andamento, não havia passageiros no local. Dois trabalhadores da concessionária Via Mobilidade, que operam a linha Lilás do Metrô, caíram nas margens do Rio Pinheiros, ficaram levemente feridos e receberam atendimento médico. Em nota, a Via Mobilidade afirmou que apura as causas do acidente. Tanto o metrô quanto a CPTM mantiveram a operação normal dos trens. Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o acidente não causou prejuízos para o Estado, porque a obra está coberta por seguro. A ciclovia da marginal do Rio Pinheiros não foi atingida, mas teve um trecho interditado sem previsão para a liberação.